Certeza, você falou sobre ganhos, né, que o pessoal da cidade ficou sabendo que você ganhou, acertou umas apostas boas, cidade pequena, circula muito, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre como foram essas apostas, quais foram os valores, o que você fez com o dinheiro, o que você pensou ao fazer essas apostas também, daqui a pouco a gente chega lá, mas eu queria saber como foi que as apostas chegaram na sua vida, pra mim, cara, foi através das bancas físicas em 2016, né, tava uma febre e eu conheci as apostas aí, mas pra você lá em Jabuatã, como é que foi? Sérgio, a aposta eu conheço desde os 10 anos de idade, minha mãe sempre foi propriedadeira de um barzinho, e assim, eu sempre apostei, você tem uma noção, eu já apostei, você sabe aqueles dados de 6 números, a gente sentava, a gente sentava e apostava, quem acertasse mais, jogava lá, quem acertasse mais pontos, ganhava, então assim, já joguei isso, já joguei sinuca, já joguei paralho, já joguei dominó, e essas coisas só tem graça se fizer apostado, né? Isso. E começa a acontecer aquele, aquela disputa, né, que é natural do ser humano, começa a disputar. A rivalidade, e você se desafiar, e querer melhorar, né, treinar cada vez mais. E sobre o futebol também foi nessa época, tipo, sempre existia o debate sobre o futebol, né, as pessoas falam que religião, futebol, e... Não se discute, e realmente não se discute, se for discutir, termina provavelmente em aposta, e sempre era assim, só que diferente hoje, né, que tipo, hoje a gente sabe que tem um empate anula, por exemplo, antes, era isso antes, né, cara, eu aposto em tal time, você aposta em tal time, se desse empate ninguém ganhava, era assim, era feito desse jeito. A gente sempre tinha essa modalidade de aposta, aí, sempre apostando, tudo mais, aí quando chegou no ano 2017, inclusive até um amigo meu falou dessas maquininhas, Sportnet. As bancas físicas chegaram lá em Japota. Isso, de Penedo, um amigo meu chamado Jaslan, ele falou sobre essa Sportnet e tal, tudo mais, até então, não sabia quem era, só que assim, aí eu resolvi fazer uma aposta de 50 reais. É, pra quem não sabe o que ele tá falando, que é de fora, Sportnet é, era e talvez seja a maior banca física daqui, que chegou no nosso estado, né, que em outros estados são outras bancas físicas, são outros nomes, mas a Sportnet foi o que atraiu cada vez mais apostadores, foi o que trouxe eu pras apostas, foi o que trouxe o Eric, que tá aqui acompanhando também, inclusive, é, o Estevam também. E nisso aí, tipo, eu coloquei 50 reais, aí vi render 350 reais. Nossa, aí, o negócio aqui... Na simulação ou no ganho, já? Já na aposta, né? Isso aqui é interessante, que rentabilidade, na verdade eu nem falava rentabilidade na época, porque eu não sabia, só o valor mesmo. Achei o valor super interessante, nossa, botar três times aqui, Corinthians e tal time, tal time, já rendeu isso tudo. Inclusive, era Corinthians e Cruzeiro, Corinthians jogando fora de casa, pagando 3,50, algo assim, 3,50 a 4. Aí fiz, aí, salvo engano nesse jogo, eu não consegui ganhar, ou ganhei, não lembro. A primeira múltipla que você fez. Isso. Mas aí foi a primeira, aí foi acontecendo, foi acontecendo, até então, depois conheci outro amigo, que na verdade já conhecia, que eu fazia aposta com ele já, de muito, muito tempo nessa modalidade, a gente acabou se juntando. Sim. Acabou se juntando, e aí começou. Começou a fazer aposta, e começou a fazer, começou a fazer, no início turbulento. Meu amigo, quando a gente começou a acertar, aí passamos sete meses, uns de seis a sete meses ganhando. Viciado ali na best. Já estava viciado. Todo dia jogando, todo dia procurando oportunidade. Acordava. Olhar os jogos do dia. Olhar os jogos do dia, e tipo assim, foi maravilhoso pra mim, porque na época eu tinha 20 anos, e assim, eu consegui conquistar tudo que tinha em minha mente. Nesses sete meses. Nesses sete meses eu consegui conquistar através dela. Você tirava quanto por mês, mais ou menos assim? Era um valor, ou tinha meses que você estourava, e daqui a pouco ficava um mês sem grau? Era relativo, porque além de a gente apostar junto, eu também ganhava em outras máquinas. Era algo tão surreal, que a galera conhece. Tipo, parece que toda máquina que eu jogava, eu ganhava. Tipo, todas ficaram com herança minha nesse sentido. Não só em Japotã, mas também em outras cidades. Você tem a conta, né, da beta ali, da galera. O cambista disponibilizava pra você. Isso, isso. Eu tinha também. Na verdade, não. Eu nunca quis não ter. Ser cambista, né? Eu nunca, sempre fui cismado com isso. Eu sempre preferi ir na banca lá fazer e tal. Chegou ao tempo do grau de confiança que, tipo, você fazia no final de semana. Se perdesse, pagava, se ganhasse, beleza. E nesses sete meses foi assim. A gente viveu tudo que a gente tinha pra viver naquele momento. Tudo que, assim, o dinheiro podia comprar pra gente naquela época, a gente conseguiu ter. E sobre rendimentos, era rendimento assim. Chegou no final dessa carreira. Eu lembro que a gente apostava seis mil reais por semana. Usando o saldo da máquina ali. Aí, tipo assim, esses seis mil também era relativo. Se ganhasse, ia. Se não ganhasse, o problema é que a gente sempre realmente ganhava. Aí já começava no início da semana e tal. Aí ganhava um jogo, aí ia, ia, fazia aquele volume, aquele volume. Mas como eram essas apostas que você fazia? Você colocava quantos times, quais odds você utilizava? Como era esse processo da bet em si? Sérgio, como eu falei, eu sempre gostei da Championship, né? Eu zerei oito times da Championship com, só pra você ter uma noção, uma vez. Com vinte reais eu ganhei oito mil. Caramba. E assim, tipo, era... Você lembra dessa aposta de oito mil? Quais foram os mercados que você utilizou? Era só... Eu só usava a forma, sério. Se você não tem uma noção. Eu só usava o melhor mandante. Tava lá jogando casa e tal. Eu sempre fui lá. Não, esse time joga bem em casa, tá? Só que esse aqui joga mal fora. Botava ele pra vencer. Aí eu botava casa. Aí botava casa fora, casa fora. Saía, tipo, selecionando dessa forma, fazendo minhas pesquisas. Sempre fui fã da Academia das Apostas. Não sei se pode falar. Sempre acessei o site. Sempre também peguei algumas sugestões. Eu gostava... Aí tinha, tipo, de odds, assim, 1,30 você pegava, 2, 3... Nessa época era um... Você sabe que a Championship como é, né? É odds 2,30... Muito equilíbrio, né? Isso. Odds altas. Oito jogos, chegou a cotação, 400. Tipo assim, surreal. Você teve um tempo até que eu tava numa linha tão frenética. Que assim, era realmente isso. Você vivia aquilo. Me atrapalhou na faculdade e me atrapalhou em tudo. Você só estudava. Você não trabalhava. Eu não fazia mais nada. Só apostava. Não tinha mais vida. Assim, outras vidas, digamos assim. Outros, outros... E a cidade toda falando de vocês. Foi o maior comentário, realmente. Tenho a impressão, cara, que naquele tempo era mais fácil de acertar a aposta. Porque eu passei por um processo similar ao seu. E até dentro do canal no YouTube, né? No começo, teve o primeiro vídeo de palpites. Eu cravei uma rodada inteira da Liga dos Campeões. Que é o cooperato mais difícil. Mas eu fazia a seleção lá, a analisando... Inclusive, eu lembro. Virou o Brasileirão também. A forma bem amadora, bem simples mesmo. Era casa fora, ambas marcas acima de 2,5. Pronto. Cravei. Aí teve a última rodada do Brasileirão. 100%. Acontecia de vez em quando a gente cravar. Aí eu fico com a impressão. Poxa, naquele tempo era mais fácil. Porque se hoje eu tentar fazer isso... Não sei se pra você é a mesma coisa. Tentar fazer algo similar como fazia no passado, não consegue de jeito nenhum. Realmente está acontecendo isso. Assim, ano passado eu passei um tempo. Eu falei muito da fase boa. E é importante que se fale também a parte ruim de investimento em múltiplas. E é importante saber que isso eu estou fazendo de forma amadora. Eu tenho um grupo com 220 pessoas atualmente. No WhatsApp ainda. Mas assim, eu sempre transmiti pro pessoal. Pessoal, a gente está fazendo aqui de forma amadora. No ano passado eu comecei a fazer. Planilhei tudo certinho. Com porcentagem e tal. Sempre... Eu gosto também de fazer esse modelo. Só que hoje, como você está percebendo, eu não estou com muito tempo. Eu ainda quero direcionar. Quando eu me organizar melhor, eu quero. Porque assim, é uma das atividades que eu mais gosto. E assim, eu faço o que eu gosto. Sim, isso é importante. E aí, o amadorismo... Amadorismo... Amadorismo. Amadorismo? Assim, é complexo. Você tem que estar responsável por isso. Eu sei que eu estou fazendo isso de forma errada, digamos assim. E é complicado. Se você quiser ser... Na verdade, o correto é ser profissional. Em tudo que você faz. E ser profissional não é você estudar jogos. Ser investidor não é você estudar jogos. Você pode comprar o pacote do Sérgio Freitas. Colocar lá seu valor na sua banca. E o cara do Sérgio vai estar ali se esforçando. Que ele já tem uma habilidade maior. Para a gente... Ou para... Assim, como o Sérgio já tem um tempo muito grande de experiência. É mais difícil. É mais fácil para ele. Ele já tem esse domínio. Então, assim. Para quem está iniciando. É importante que se busque isso. Que se tenha conhecimento disso. Seguir tipster. Ver como o tipster trabalha, no caso. Porque muitas pessoas vão muito... No machismo mesmo. E é importante a gente ver. Porque o sucesso, ele realmente deixa rastro. Se o Sérgio Freitas está aqui hoje. É porque, assim. Ele percorreu um caminho. Ele teve um processo para ele chegar até aqui hoje. E as coisas não acontecem tão fáceis. E a gente tem que começar a aprender isso. Porque o brasileiro, na verdade. Ele é muito imediatista. Ele é muito... Ele sempre acha que tem que ser fácil. E não é tão fácil assim. E, assim. Quando eu comecei a perder. Depois desses seis meses. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Então, é importante. Antes da gente chegar a esse ponto. Que você fazia apostas sem pressão. Isso. Você era novo. Garotão ali. Não tinha despesa. Responsabilidade. Imagina um cara que tem filho. Fazer uma parada dessa. Pagar aluguel. Fazer as coisas. E você não tinha. Era só estudar. E sobrava o tempo todo livre. E fazer apostas. Sem pressão. E você conseguiu fazer isso. Acredito que por isso. Sim. Aí depois chegou a fase ruim. E como é que foi? Então. Foi uma fase muito complexa. Porque, assim. Como eu falo. Eu consegui tudo o que eu queria. E parece que quando eu consegui tudo o que eu queria. E o que foi que você conseguiu? Assim. Eu consegui comprar carro. Na época. O carro que eu queria. Ainda mais que na época. Foi até um Prisma. Consegui comprar. Se eu. Pra me lembrar aqui. Viajou. Consegui comprar. Celular. Tudo. Assim. Resumindo. Tudo que eu queria. Os objetos. O principal foi o carro. Foi um carro. Que pra mim. Na época. De onde eu vim. Foi pra mim. Tipo. Surpreendente. E realmente. Muito. Bacana. Mas aí começou. A fase ruim. Começou a fase do. Não. Não. Acontecendo mais. E aí. É onde entra. A fase do. Acredito até que serve como amadurecimento. E pra vocês que estão iniciando. É até importante. Eu vi isso. Porque. A gente já passou por isso. A gente sabe como é. Às vezes a pessoa tá ganhando. E ela tá tão empolgada. Que se a gente falar isso. Ela acha que a gente tá falando. Pra diminuir. Pra tipo. A pessoa parar. Mas não. A gente também pensou isso. A gente. Nossa. Eu vou enricar com isso. Você cria. Você acostuma. Você acomoda. E começa a criar a expectativa. Que aquilo vai. Perdurar por muito tempo. A nossa mente. Ela é um caso. Muito sério. E tipo. Você imagine. Nós somos seres humanos. Temos o nosso coraçãozinho. Que é todo emotivo. Disputar com uma máquina. Que não tem coração. Que não tem nada. A gente tem que estar 100%. Literalmente. Focado. Na razão. E geralmente. A gente não consegue. Quando se trata de aposta. É verdade. E isso. No amadorismo. Amadorismo. Acontece muito. No profissionalismo não. Você faz uma gestão de banca. Por exemplo. Como você sabe. Você vai perder. Se você errar uma aposta. Você vai perder uma parte. Uma unidade. Meia. Duas. Aquilo não vai influenciar em nada. Agora. Muitas vezes. Você cria tanta expectativa. Coloca até o dinheiro todo de sua semana. Às vezes você trabalha. Coloca o dinheiro todo em uma aposta. Em uma múltipla. Cria uma expectativa tão grande. Que muitas das vezes. Acaba. Se frustrando. E isso é muito. Muito complexo. É verdade. É importante. E assim. Perdi. Perdi mesmo. Muito dinheiro. Também. Isso é importante. E. Que sirva de. Assim. Para vocês também. Que estão iniciando. Realmente. Sirva de. De lição. Que tomem cuidado. Se vocês quiserem fazer múltiplas. Não tem problema. Agora vocês tem que saber. Pelo menos. O que você está fazendo. Como você está fazendo. Que situação você se encontra. Não vá. Não adianta. A máquina. Minha gente. Ela não foi feita para perder para a gente. Quando o ser humano. Conseguir ganhar para uma máquina. Você pode ter certeza. Você é sobrenatural. Você não é. Você não é normal. Mas assim. Aí acontece. Essa fase do profissionalismo. É tanto. Se adaptar. De mudar. A metodologia. É tanto. Sérgio. Que na B365. Se você fizer. Uma múltipla. Com 6 times. Você já ganha um bônus de 15%. Cara. É verdade. Se aumentar. Vai para 20. A múltipla. A forma com que ela ganha mais dinheiro ali no site. Ela já oferece as probabilidades abaixo. Do que realmente vale ali. Já oferece odds baixas. Já ganha no juice. Aí. Empurra para você fazer múltipla. Para você entregar. Cada vez mais dinheiro para o site. Quanto mais. Você perde. Quanto mais múltipla você faz. Mais bônus vai ficar entrando ali. Para você continuar fazendo a mesma coisa. E aí o brasileiro é fã de números. Ele vê. Tipo lá. Que na Mega Sena por exemplo. Você tem mais chance de morrer. Indo comprar o bilhete. Do que acertar na Mega Sena. Mas ele não se atenta a esse número. E não é diferente na Bet365. Ou qualquer. 1 a 8. 8 beta. Tem que ter esse profissionalismo mesmo. Focar. E não é que você precise. Estar ali na tela. Não. Futuramente eu quero sim. Comprar o pacote do Sérgio Freitas. Eu quero fazer o investimento. E esse investimento é quem vai me. Dar uma tranquilidade até. Que a gente vê os resultados. Você veja os resultados do cara. O cara tem resultado. Obrigado.